Música Eu mal posso dizer três palavras para o Jared, como posso convidar ele ao encontro? Olá! Oh Jared, você é um incrível skatista! Oh Jared, você é um incrível skatista! Você vai ser brilhante! Ok, boa postura, só que liga! Oi Jared! Oi Jared! Ele tá vindo, o que eu irei fazer? Oi Jared! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!